Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Então esta noite eu vou ensinar a vocês sobre como abraçar cada época da sua vida. Cada época da sua vida. Não sei de você, mas eu quero amar a minha vida. Se for para estar viva e respirar, eu quero amar, quero que todos os dias sejam, eu quero amar isso, sabe? Eu não, quero só, você não pode só amar partes, você não pode amar a sua vida amando apenas parte dela. Você deve aprender a abraçar tudo. E a única maneira de nós podermos abraçar as coisas dolorosas, aquelas coisas que nos parecem justas ou desleais ou que não gostamos, aprendendo alguns segredos sobre os quais o apóstolo Paulo falou. Ele disse, eu aprendi o segredo. Eu aprendi. É um processo de aprendizagem. Eu aprendi o segredo de estar contente. E se contentar não significa você nunca querer mudar. Claro, todos temos coisas em nossa vida de que não gostamos, que não são justas, que não estão certas e queremos vê-las mudar. Mas nós podemos estar contentes e ainda podemos ter alegria enquanto Deus está trabalhando nessas circunstâncias e situações. E, vou te dizer algo, se nós realmente confiarmos em Deus, se nós confiarmos realmente em Deus, então conseguiremos fazer isso. Então, nós temos que aprender a abraçar não apenas as coisas boas, mas até mesmo as coisas dolorosas, as coisas injustas. E eu vou compartilhar com você nesta manhã alguns segredos de como você pode fazer isso. Algumas das coisas você já sabe, outras eu vou lembrá-lo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos que tirar as palavras, eu odeio, do nosso vocabulário. Eu odeio dirigir no trânsito. Odeio lavar as roupas. Eu odeio cortar a grama. Eu odeio limpar a casa. Odeio meu trabalho. Odeio minha aparência. Como podemos esperar amar a vida se odiamos tudo a respeito dela? E esta é uma palavra muito desagradável. Eu nem gosto dela. Eu não quero odiar coisas. Então, eu comecei a formar um hábito há vários meses atrás, dizendo assim, às vezes eu digo isso mais de uma vez por dia, eu amo a minha vida, eu amo a Deus, eu amo a mim mesma, eu amo a minha família, eu amo o trabalho que eu faço no ministério, eu apenas amo a vida. Portanto, eu quero encorajá-lo a talvez pegar essa minha prática e começar a fazer isso também. Gênesis 8, 22. Gênesis 8, 22. Frio e calor. Agora, diferentes pessoas são diferentes, mas eu prefiro o calor ao frio. Verão e inverno, eu gosto mais do verão do que do inverno. E dia e noite, eu gosto do dia provavelmente mais do que a noite. E assim, essas são as minhas preferências, mas eu não tenho um sem o outro. E assim, de alguma forma, pela graça de Deus, eu espero que ele me use para passar para você hoje que, se você continuar pensando que a única maneira de ser feliz e contente é quando todas as coisas parecem estar bem, ou são como você quer que sejam, Então, eu quero dizer, você realmente vai ter uma viagem difícil, eu sei porque eu vivenciei isso por um longo tempo. E veja, eu venho a você agora, depois de 41 anos ensinando a palavra, e eu não vou até você com apenas algo que eu tirei de um livro. Quero dizer, eu vivi essas coisas e comecei com uma verdadeira bagunça e muito infeliz, e sabe, provavelmente qualquer tipo de problema que você tem aqui hoje eu tive. E realmente eu não estou exagerando, quero dizer, eu era uma bagunça, eu fui abusada pelo meu pai, abandonada pela minha mãe, me casei com o primeiro cara que apareceu, ele maltratou a mim. Então, eu sei cometer uma vida em que tudo é uma tremenda confusão. Mas eu sei que, eu sei que, eu sei que a palavra de Deus funciona se você trabalhar nela. Mas é tão importante para todos nós entendermos que não é apenas ouvir a palavra que muda as nossas vidas. É praticar a palavra que muda nossas vidas. Você pode até ter a maior parte da Bíblia memorizada, e isso não mudará a sua vida, se você não sair e praticar o que você ouve. Amém? Então, eu acho que é hora de fazer algumas coisas. Eu sempre quis estabilidade na minha vida e finalmente eu a tenho. David disse para mim, quero dizer, logo depois que nós nos casamos, eu era tão instável emocionalmente, em todo o tempo, mau humor, bom humor raramente, geralmente mau humor. E ele não me disse isso no momento, mas anos depois, quando melhorei, ele disse, sabe, eu costumava dirigir para a casa do trabalho, me perguntando como ela vai estar hoje. E sabe, isso não é um jeito bom para alguém viver a vida, sabe? E então, eu quero lhe dizer com muito amor nesta manhã que, se você não é uma pessoa muito estável, mas instável, se quando suas circunstâncias são boas você fica bem, e quando não são você fica mal, por que você não faz deste dia o momento de você tomar uma decisão, de que você realmente vai começar a deixar Deus entrar em sua vida nestas áreas, e de que realmente vai deixá-lo ajudar você e ensiná-lo como você pode aprender, realmente amar a vida que você tem. Sabe, apenas desejar é inútil, e esta palavra não se encontra na Bíblia, não há nem um capítulo sobre o desejo, e sabe, as pessoas perguiçosas desejam, mas as pessoas determinadas vão trabalhar e elas conquistam. Bem, eu gostaria de perder 10 quilos, bem, eu queria sair da dívida, eu queria que a minha casa estivesse limpa, eu queria tanto ter a sua vida, bem, eu gostaria. De ter um ministério como da Joyce, eu não consegui querendo, posso garantir? Amém? Sempre haverá épocas de espera e épocas de colheita, há épocas de testes e há épocas de progresso. Quantos de vocês aqui adoram ouvir um bom testemunho? Quer saber, no almoço de hoje, almoçamos com o pastor e sua esposa e algumas outras pessoas do ministério aqui na cidade, e não sei como foi, entramos no assunto de testemunho e várias pessoas estavam falando sobre, quero dizer, algumas coisas realmente incríveis que aconteceram em suas vidas, mas sabe, cada um desses incríveis avanços veio depois de um momento muito difícil e muito doloroso. Você não pode ter um testemunho sem um teste. E nós devemos ter cuidado para que após o teste nós não tenhamos apenas os lamentos e nenhum testemunho. Não é engraçado? Eu acho engraçado. Cânticos capítulo 2 Pois eis que o inverno passou, as chuvas acabaram e se foram. Alguém diga aleluia. As flores aparecem sobre a terra, chegou a hora do canto dos pássaros, já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Vou lhe fazer uma pergunta, você está no inverno agora em sua vida? Sabe, as coisas estão um pouco sombrias, frias, ou geladas, sem crescimento, muitas necessidades, nada muda, nada muda, nada muda. Bem, posso te contar uma coisa? A primavera está logo ali, bem perto. Digo uma coisa, nunca deixe o diabo roubar a sua esperança. E sabe, a esperança é o mais poderoso motivador. Quando você continua tendo esperança, o diabo não pode vencê-lo. E a palavra esperança simplesmente significa que você está esperando algo bom acontecer a qualquer momento. Eu estou esperando que algo de bom aconteça a qualquer momento. Você diz, bem, eu estou doente hoje, espera estar bem amanhã. E se amanhã você não estiver bem, então espera estar bem no dia seguinte. Você diz, isso é fácil para você dizer, você não se sente mal, você não sabe como eu me sinto. Eu posso te contar como foi meu ano até agora? Primeiramente, em 31 de outubro eu tive o meu outro quadril substituído. Eu fiz isso há dois anos, então agora tenho dois quadris biônicos, cuidado comigo. E então, sim, eu fiquei bem, eu fiquei ótima, mas ainda é um processo de recuperação, onde você passa por muitas coisas na reabilitação, tem dor, tem rigidez, tem inchaço, tudo isso. Então, eu estava há seis semanas de recuperação, tudo estava ficando muito bom. E em 24 de dezembro, eu tive que parecer ser uma dor de garganta, um resfriado. E então, eu tive isso por sete semanas. Sete semanas. Agora, bem no meio disso, eu tive que ir para a Tailândia. Então, eu passei 39 horas em um avião. Agora, eu tive, eu, quando realmente pensei que estava ficando bem, então voltei para casa, tive tudo de novo. Eu acho que o que aconteceu foi que meu corpo já estava fraco da cirurgia, então tudo piorou muito. Porque quando eu comecei a melhorar, eu fui fazer a viagem ao exterior, isso me enfraqueceu realmente, continua e continua. Mas foi difícil não ficar desencorajada, sabe? E uma das coisas que o inimigo tenta nos dizer, e eu vou trazer isso um pouco mais amanhã, Quando você tiver algo acontecendo em sua vida, você vai ouvir o tempo todo, isto nunca vai acabar. E alguns de vocês estão em um lugar na sua vida agora, onde você sente como se isso nunca mais fosse acabar. E assim, então, nós começamos, bem, eu acho que eu não consigo suportar, eu não sei quanto tempo consigo aguentar isso. Precisamos substituir essa conversa sombria com eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. E assim, o que eu fiz, o que eu fiz durante essas sete semanas, eu vou te dizer, me senti muito mal por muitos dias, muito mal. E mais do que eu normalmente sentiria, mas eu continuava dizendo, amanhã vou estar melhor, amanhã vou estar melhor. O poder de cora de Deus está trabalhando em mim, o poder da cora de Deus está... Eu tive que tomar duas rodadas de antibióticos, eles mexeram com o meu estômago, sabe? E eu tive que tomar um remédio para o estômago, e então isso não foi divertido. Mas quer saber, eu estou curada e renascer das cinzas. Agora, eu não estou muito feliz por o meu tempo de folga ter sido desta maneira, sabe? Eu não, não vou dizer que eu tive uma ótima explicação para isto, mas, sabe, eu descobri na minha vida que às vezes Deus me deixa passar por algumas coisas, apenas para que eu tenha algo para contar para vocês. Eu acredito nisso, eu acho que às vezes nós passamos por coisas, só para poder dizer a outras pessoas, eu sei como você se sente, elas vão acreditar em você. Como uma pessoa pode te dizer que sabe como você se sente, se ela nunca teve uma vida sem desafios, problemas, em nenhum momento dela? Amém? Tudo bem. Então, a primavera está chegando. Vejamos o que Paulo disse em Filipenses 4, 11 e 12. É bom demais para não falarmos nisso. Ele disse, eu não estou dizendo isso por nenhuma necessidade pessoal, porque eu aprendi. Nossa, demorou muito para eu aprender isso. Está contente, satisfeito, ao ponto de não ficar perturbado ou inquieto. Veja, eu gosto disso. Não significa que você nunca queira mudar? Mas, você pode estar satisfeito ao ponto de não ficar chateado o tempo inteiro. Não importa a situação que eu passe. Eu sei o que é passar necessidade de viver humildemente em circunstâncias ordenadas e também sei o que é fartura em viver em abundância. Eu aprendi em todas e quaisquer circunstâncias o segredo. Veja, estamos contando segredos hoje. O segredo de enfrentar todas as situações. Seja bem alimentado ou com fome, tendo muito para repartir ou tendo pouco e passando necessidade. Galatas 6,9 E não desanimemos nem nos cansemos de agir de forma nobre, fazendo o que é certo, pois no devido tempo e na época designada nós colheremos, se não desanimarmos ou relaxarmos nossa coragem ou desfalecermos e desistirmos. Qual é o devido tempo? Qual é a época designada? Essa é uma escritura interessante, bem no devido tempo, na época designada. Você pode... Sabe, quando eu era muito jovem no ministério, eu estava esperando o meu ministério crescer em várias áreas diferentes e, sabe, várias pessoas davam-me várias palavras do Senhor e, de vez em quando, o profeta vinha à nossa igreja e, então, eles tinham uma palavra para mim e sempre foi esta escritura. Não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você vai colher se você não desfalecer. E, no início, eu fiquei muito animada, mas, então, eu percebia que não sabia mais do que antes. Porque, quando é a época designada? É quando Deus está pronto. E é quando você está pronto também. E não só isso, seja lá o que você acreditar que Deus tem para você. Se envolve outras pessoas, às vezes você está pronto, mas elas não. E você tem que esperá-las. Quando eu estava esperando algumas coisas acontecerem no nosso ministério, eu me lembro de uma vez dizer a Deus, Deus, eu estou pronta? E Ele diz, sim, você está pronta, mas para trabalhar com algumas pessoas, você não está. Às vezes, você tem que esperar outra pessoa. Bem, enquanto esperamos, o que nós devemos fazer? Seja paciente. Você não ama essa palavra? Sabe, eu disse ao David outro dia, eu disse, tudo bem, eu acabei de decidir que provavelmente nunca serei uma pessoa, uma pessoa totalmente paciente. Então, eu apenas decidi abraçar esta fraqueza em simplesmente levá-la comigo para a glória. Agora, eu também, eu não fico muito animada a ter que esperar em Deus, mas quando eu tenho um objetivo, sou totalmente orientada para Ele. E eu digo uma coisa, quando eu tenho uma determinação, eu me levanto pela manhã e eu vou me exercitar, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, me vestir, eu vou comer algo, eu vou chegar ao escritório por volta das oito. E se as pessoas começarem a incomodar-me com coisas tolas, e sabe, o meu marido, ele adora irritar-me. E assim, ele sabe como eu sou, então ele diz, venha me dar um abraço, para ser sincera, quando eu estou nesse ritmo, eu nem mesmo quero um abraço. E, sendo francamente honesta, é como se um abraço não estivesse na minha agenda para aquela hora da manhã. Mas, sabe, você não pode dizer ao seu marido que eu não quero um abraço, então eu vou e ganho um abraço, e ele sabe que eu quero ir embora, e ele segura-me. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu já estou mentalmente na próxima coisa, sabe? E algumas delas podem ser meio perigosas às vezes. No outro dia, eu saí da esteira e eu a deixei ligada e subi as escadas. Eu tinha terminado, não me deu o trabalho de desligar a coisa, eu fiquei ouvindo esse barulho, voltei sim, estava ligada, foi bom eu ter ouvido, ou o motor teria queimado. De qualquer forma, todos temos nossas coisas, olhe por mim, ok? Eclesiastes capítulo 3, não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler parte dele. Versículos de 1 a 4, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada assunto ou propósito de parte do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo para chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. E depois, fala sobre muitas outras coisas, mas... O versículo 11 diz assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo. E sabe, até mesmo, a morte é linda, se for no tempo do Senhor. Amém? E sim, eu disse a Deus, cara, eu... Eu quero ficar boa nessa coisa de envelhecer. Eu não quero ser uma velhinha ranzinza aqui, sabe? E eu quero morrer bem. Quando eu me for, eu quero. Eu quero fazer isso direito. Eu quero sair daqui bem, sabe? Eu acho que nós devemos fazer tudo o que fazemos da melhor maneira que pudermos fazer, sabe? E quantos de vocês não gostam de mudanças? Bem, é melhor você mudar de opinião aqui hoje. Porque posso lhe garantir que as coisas estão sempre mudando. Sempre. O meu dentista decidiu se aposentar na semana passada. E ele não falou nada pra mim. Não falou nada pras pessoas que trabalham pra ele. Ele decidiu que ia se aposentar. E ele só disse isso no último dia. Bem, eu simplesmente fiquei... Hã? Hã? E teve dizendo... Ah, você vai amar o cara novo? Eu disse... Como você sabe? Eu gosto do cara antigo. Eu não podia fazer nada sobre isso. Se ele decidiu se aposentar, não há nada que eu posso fazer. E sabe? Você olha no espelho e você tem um... Eu tentei esticá-las e... Eu tenho ótimos cremes, sabe? E todo tipo de coisas e... Quer saber? Você apenas acabará envelhecendo. E é isso que acontece. Um certo dia eu olhei pra mim mesma no espelho e notei que muitas coisas que costumavam estar aqui em cima agora estão aqui embaixo, sabe? Vamos lá. As pessoas ao seu redor mudam. E você não pode... Às vezes é para melhor, mas às vezes não é. Eu fui amiga de algumas pessoas. Eu era uma excelente amiga. Eu tive uma amizade por 15 anos. Eu estava pensando... Agora ela não está na minha vida mais. E sabe? Isso não é ruim. Mas acontece que essa época acabou na minha vida. E veja, é o seguinte... Se tentarmos continuar com alguma coisa que Deus já finalizou em nossa vida... Nós vamos falar sobre isso em uma outra reunião. Se nós nos esforçarmos para continuar com algo quando Deus acabou com isso em nossas vidas... Veja, não existe nenhum motivo para você continuar tentando ficar com alguma coisa que Deus acabou e já não há mais nenhuma unção nisso. Porque tudo que isso vai fazer é impedi-lo de chegar na próxima grande coisa. E provavelmente até a próxima grande coisa que Deus tem para você. Sinto-me realmente forte para te dizer que a primavera está logo ali, bem pertinho. Vamos lá. Não desiste. Não tenha medo de mudanças. E não continue tentando se agarrar a algo que apenas não está funcionando mais. Confie em Deus para algo melhor. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Eu amo isso. Sabe, o seu mau humor não precisa mudar com as suas circunstâncias. Você pode e eu posso aprender a desfrutar de cada época de nossas vidas, focando-nos em Deus e em suas promessas. Obviamente, há coisas que nós gostamos mais do que outras, mas eu acredito que nós podemos aprender a aproveitar a vida, até mesmo em meio às circunstâncias das quais nós não gostamos muito, sabe? E então eu realmente quero incentivá-lo a confiar em Deus para trazer estabilidade para a sua vida. Onde você não é motivado por suas circunstâncias, porque elas estão sempre mudando, mas nós não precisamos mudar. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já chegou ao final de um dia e você se sentiu tão frustrado porque você sente que você não realizou absolutamente nada naquele dia e você nem mesmo sabe o que realmente aconteceu? Bem, eu acho que muitas pessoas se sentem dessa maneira. E sabe, eu acredito que há respostas para isso. Não seja o tipo de pessoa que chega ao fim da sua vida e olha para trás e sente que você nunca realizou nada do que queria realizar. O diabo é especialista.